Oh Jonas Se escondeu da face do Senhor E para trás se escorrer Tomando um navio As águas se agitaram A culpa era de Jonas O Lázaro ao mar Oh Jonas Oh Jonas Onde estás Oh Jonas Onde estás A mim me vi Então não foi Jonas A mim me vi Então não foi Jonas Está no fundo Do mar O Senhor preparou um grande peixe Para que a Jonas pudesse tragar E logo estava Jonas No ventre do peixe Então ele se arrependeu Humilhado clamou a Deus Colocado para fora Foi fazer o que Deus mandou Oi Jonas Oi Jonas Oi A mim me vi Foi Jonas Ué A mim me vi A mim me vi agora foi Jonas A mim me vi agora foi Jonas Mas vai falar que tem Oh Jonas Ué Oh Jonas Ué Foi a mim me vi Foi Jonas E é Min vi A CIDADE NO BRASIL